Poçãozinha também. Quem é que dropou de arma? Fui, ó. Aqui. Bota debaixo. Caralho. Tudo que eu estava dando tiro nos outros agora. Fedor. Vai matar no Fedor. Olha que legal. O bagulho está muito acerto. Vai te pomar no cu, velho. Você está rushando um aí. Você vai subir nas suas costas. Olha isso. Estou dando tiro. Tem mais dois em cima. Dois em cima. Dois em cima. Não morre. Tem mais dois em cima. Oreipete da caixa. Tem mais dois em cima. Quebra. Quebra! Olha o que eu coloco o trap na parede Que você precisava quebrar para o cara cair Até derrpezei Ele está lá em cima de novo Ele caiu É para escutar ele andando na madeira em cima Uhum Quero pegar o RPG do amigo dele Não vai pegar nada Para mandar RPG Esse negócio está ligado Não vai pegar nada Não vai pegar nada Não vai pegar nada Não vai pegar nada É caramba Não vai descer de lá. Tá descendo. Ele tá aí, ó. Você viu que a gente não tem nada, pô? Não. Cadê ele, velho? Tá aqui em cima. Vai se meter bala. Aqui não, fera. Aqui não, fera. Eu sabia que tinha trap ali, otário. Por isso que eu tava quebrando, Juliano. Caralho. Aqui não, fera. Aqui é o terço, rapaz. Por isso que eu saí dali, Juliano. Pra quebrar o bagulho, caralho. Tchau, tchau.